A CIDADE NO BRASIL Desacoplar a locomotiva e criar uma distração. Onde está? Cadê o suprimento do Brewster? Frouxo. Quem está aí? Hora da distração. Estou a caminho, Sir David. Estou a caminho. 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 Não os entreguem. Nos mandarão para o laboratório. Não os entreguem. Cheira a comida do Jacob. Isso deve mantê-lo ocupado enquanto eu vou para o laboratório. Me sigam pelos trilhos. Você fica aqui, de guarda. Está bem. Gritarei caso haja incômodos. Primeiro uma visão de pássaro. Todo cuidado é pouco. Qual isso aconteceu? Não é da sua conta. Recupere a carta. Não é da sua conta. Preciso de mais duas semanas com o dispositivo. Suas práticas questionáveis estão começando a atrair atenção indesejada. Teve tempo suficiente para alcançar resultados, Sir David. Não estava ciente que você esperava que eu me comportasse como um cachorro. Permita-me lembrá-lo da sua obrigação com a Ordem. Senhorita Thor, me controla como há um cavalo. Sir David, eu voltarei amanhã. Se você não tiver revelado os segredos do dispositivo, esqueça seus cachorros e cavalos. Vou dá-lo para os lobos. Bom dia. Apenas me prometeram um passeio pela propriedade, senhores. Quem te enviou? É um dos espiões do Grit. Levem um homem para o interrogatório. Depois, para o laboratório. É uma pena. Mas não posso desviar da missão. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?